A Minion Views Later Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo Ô mano, já brota aqui no meu Instagram, vai tá aparecendo aí, fechou? Mano, aqui no mobile oficial, segue lá, posto várias fotos E manos, os adesivos do canal, ainda tá à venda, vou adquirir É 3x10 rapaziada, tem branco ainda, tá? Tem branco e preto, fechou? 3x10 Cola também na página do meu amigo, JR, faz as capas e tal E mano, hoje o vídeo vai ser o que? Indo pra escola, tio Muita galera, muito pessoal aí acha que eu não estudo, mano, porque eu só gravo, tá ligado? Mas eu estudo, cuzão Vamos ver quantos inscritos nós estamos, PC fica ligado, tá ligado rapaz? Vamos ver quantos inscritos Vamos ver quantos inscritos Ligando o monitor Aí ó 4x1059, mano Então, é isso rapaz, vamos pra escola Hoje é Saresp, mano Entendeu? Aí só tô levando só a caneta e papo E vou gravar, aproveitar pra gravar um vídeo, porque tá sem conteúdo pra gravar, mano E deixa o quarto nessa bagunça aqui mesmo, quando chega eu arrumo Entendeu? Tá lá na rua, eu volto com vocês Aí rapaz Terminamos aqui Vamos pegar o professor É isso rapaz, vamos embora Vamos fazer a prova aí, ó Só, trouxe Só isso Me fez chorar Chorar pra quê? Chorar pra quê? Tá vazando, ó a cara do jardim Tá mostrando Ó o mentiroso Isso aqui é o mentiroso Tá gravando já, é que eu tirei o algodinho de piscar Tá gravando Olha os pares que estão com dois segundos, quinze Deixa eu ver, deixa eu pagar Deixa eu fazer não Tô, viado Isso não é que pergunta, eu sou estudo Estudo, não Sou vagabundo, né Ah, é o cão Estamos aqui na rua Qual é o nome dessa rua? Rua da escola Jardim da Luz Tamo junto É o mentiroso Desce daí Daí é o meninão Pegador Isso daí Isso aí, pega todas Pega todas É o cão chupando o manga A menina tamo é do cu da menina lá Dá o zoom E isso, rapaz É o mentiroso Nossa senhora, isso não é que mente, tio Pode ir pra Foi aí que eu falei que deu mão em quadro Dá-se daí É o mentiroso Na moral, primeira vez que eu saio da escola tão cedo assim, diabo É o que agora? Oito horas? Sinto lá Nove e quatorze Nove e quatorze Isso daí é hora de sair da escola? Não, agora olha esse celta Nem tá rebaixado Acho que se passar devagarzinho ele trava Já tem quatro dedos, caralho Você é louco? Ele tem quatro dedos Tá, tem Olha lá, mentiroso Olha lá Agora vai ver o coisa Que coisa Que coisinha Que tá lá em cima O prata Tá um dedo assim, ó Nunca nem vi isso aí Teve aqui Quinze malucos Acabei de chegar da escola Fui mesmo Ih, mano É o seguinte, rapaz Eu tô querendo pegar uma moto, tá ligado? Muitas pessoas falam pra mim não vender a movie Mas eu vou vender Felizmente Né? Mas Vai vir por coisa melhor, entendeu? É, rapaziada Pra quem é inscrito do canal e tá afim de comprar a movie Entendeu? Mano Vocês aí que é fã mesmo e conhece o canal Assiste todos os vídeos Sabe que a movie é zera Entendeu? Cês sabem que a movie é zera Sempre foi bem cuidada Só a peça nova Então Tem pouca coisa pra fazer Porque eu não tive dinheiro pra finalizar Porque se eu tivesse dinheiro Com certeza eu já teria arrumado completo Pra mim tá andando suave Entendeu? É O que que tá faltando nela, rapaziada? Ó a movie aí, ó Tá suja Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó Tá pra desenhar nela Então o que acontece? A bobina Tá queimada, rapaz Aqui isso aqui é o chicote Meu pai fez um chicote novo, entendeu? Mas só não colocou tudo pra dentro Bonitinho Porque tem que trocar a bobina Beleza? O que acontece? Esses dois filhos que tá solto É farol, tá? E esses restos aqui é tudo da bobina Tá? E do CDI O chicote O que que tá acontecendo, rapaz? O A bobina Não tá passando faísca, mano Ela tá zoada Tipo Se eu Quer ver? Não sei se eu vou conseguir, mano Mas Vai ter como eu mostrar, quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Na primeira, rapaz Ela dá faísca, tá ligado? Na primeira Agora já na segunda Já não dá mais faísca, quer ver? Vamos tentar Batendo pezinho aqui Ó Não dá, mano Não dá pra mostrar Se eu não tivesse aqui É mostrar pra vocês Entendeu? Não dá faísca, rapaz Então o que que tá acontecendo? Por isso que não tá ligando o motor Ela funcionou no meu coiso Mas não sei como foi que queimou a bobina Entendeu? Eu não tenho noção O que precisa fazer nela, rapaziada Trocar a bobina Tá? Isso aí é 30 conto Já pesquisei Tá? 30 reais Falta o estribo Que não veio nela Tá? Tem rosca no motor Tá tudo certo Freita a bala Tá? Só tem que apertar ali, ó Ó Tá vendo que o cubo tá passando direto ali, ó Ó Soltou a roda Pra puxar Aí já puxamos Agora só falta apertar aquilo Entendeu? Eu já tava ciente disso Mas aí eu aperto É um, dois Aqui, ó O pneu Pra vocês verem Tá careca, mano Por que tá careca, Mike? Porque já veio com essa roda, tá? A roda é nova Só tá suja Tá? É nova Tem selo do Detran Ó Selinho do Detran Tudo certo Traseira Novo 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 E novo Tá? Bagageiro Para lama Lanterna Placa Tudo novo Tá? Só aqui foi mais de 50 reais Só isso aqui, ó Foi 40 conto, rapaziada Só bagageiro Porque ele é de uma marca boa ProTorque Quem não conhece ProTorque? Nem veio Isso aqui Mais 30 conto Isso aqui, ó Mais a lanterna 10 Mais a placa 40 Entendeu? Já foi um bom dinheiro Só na traseira Bom, o banco É só você trocar a capa Tá? E prender ele Beleza? Aqui no quadro Tem alguns detalhes, ó Tá vendo? Tem esses detalhezinhos aqui, ó Por quê? Por causa do banco, mano Olha lá Por causa do banco Aqui Tem que trocar Esse manete Colocar o manicoto O manete eu tenho aqui, rapa Eu tenho O meu amigo falou que vai trazer o manicoto Aí qualquer coisa eu já mando com o manicoto Cadê? Aqui, ó Manete, tá vendo? Manete cromadinho pequeno Tem outro aqui também, ó Tá vendo? Então não tem o manicoto, rapaziada O que acontece? O quadro é novo Não tem um pingo de solda Mas você vai ter que fazer um trampo aqui na frente Por quê vai ter que fazer um trampo na frente? Porque, mano Tá com jogo Pra quem veio Já veio faz tempo no canal aí Já sabe que tá com jogo essa frente Então isso Tá fazendo o quê? Tá deixando a mobi torta A traseira tá alinhada E a frente tá deixando pro lado direito Assim, ó Sabe? Um pouco pro lado direito Então você vai ter que soltar a caixaria Entendeu? Soltar a caixaria aqui E fazer o quê? Trocar O... O coisa aqui, ó Trocar, tá vendo? A balança O balanço, ó A caixaria daqui E mandar fechar isso aqui, ó O cara consegue voltar Fechar e dar um pingo de solda bem aqui, ó Aqui, ó Olha como trancou, tá vendo? Um pouquinho Eu não tô vendendo ela Só por causa desses problemas Tô vendendo Porque eu quero uma moto Entendeu? Conversei com meu pai E acabou autorizando Eu comprar uma motinha Entendeu? Mas só que tem que ser em dias Então eu vou tá comprando uma motinha em dias Vou pegar o dinheiro que eu pegar nela E vou inteirar ainda, entendeu? Tô com o dinheiro engordado E vou inteirar Beleza, rapaziada? É... Quem tiver interesse Me chama lá no message Ou até no meu whatsapp Entra pelo grupo aí E me chama lá E é nóis, rapaziada Infelizmente Estou sem conteúdo no canal Beleza? Sem conteúdo nenhum, mano É... Não tem como gravar Só tipo vlog assim Mas não é muito interessante Pro canal Nosso canal é de motovlog Beleza? Eu sei que tem canais aí De motovlog Que grava vlog Tipo Renato Garcia É o Donas 4x6 É o Mil Grau Entendeu? Mas, mano Eu não sei se vocês gostam Entendeu? Porque a maioria veio aí Por causa Da Mubi A Mubi trouxe bastante inscritos Eu queria muito ficar com ela Mas... Fazer o que, né, véi? Pegar uma motinha bem melhor, rapaziada Entendeu? Porque... Moto, mano É o seguinte Se for presa, rapaziada Não tem como tirar, entendeu? Porque é em dia Aí você vai lá Tira, suave Já a mobilete Você vai precisar emplacar E quem quer emplacar a mobilete? Entendeu, mano? Ninguém nesse mundo Quer emplacar a mobilete É... Por que tem que emplacar essa? Porque ela é sem, rapaziada É sem, tá vendo? Então... Precisa de emplacamento Igual o Gui 80 Esse motor é igualzinho do Gui 80 Entendeu? Era, né? Porque foi preso, infelizmente Mas, rapaziada O motor, ele não tem nota Tá? Mas tem o papel puxado Não consta nada Tá? Foi puxado pelo despachante E minha cachorra não para de latir É... Foi puxado pelo despachante, tá? Tá aqui, ó Tem numeração E oi, rapaziada Tem numeração Tá tudo certo Beleza? Motor é de Hunter 100 Eu tenho uma placa da Hunter E é isso, seus loucos Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Espero que vocês entendam Vai ser um progresso pro canal Entendeu? Vai ser... Ah, mano A moto que eu quero pegar, rapaziada Tipo... Ela é uma moto fraquinha e tal Mas, mano... Pra mim tá bom demais É uma moto Entendeu? Tem embreagem na mão Dá pra me dar uns graus Tem freio no pé Tudo certo Dá pra me dar uns graus Curtir bastante Entendeu? Ir pra vários lugares Claro que eu não vou viajar com ela Porque eu sou de menor Entendeu? Eu tô errado Mas... Tipo... Por aqui eu vou andar bastante A moto não vai ficar trazendo muitos problemas Espero Entendeu? Porque... Documento Muitos vão me perguntar Mano, eu vou começar a trabalhar Beleza? Então eu consigo pagar o documento O documento que eu vou pegar Ela já tá pago em 2019, tá? Até julho, agosto Eu acho que é agosto Agosto de 2019 Então... Mano Só tô esperando vender pra comprar Então quem tiver interessado mesmo Em comprar Eu posso... Posso tá... Tá conversando com você aí Se tiver interesse, entendeu? Então é isso Vem buscar, entendeu? Quem vocês viram aí Ela não tá andando Beleza? É... Não tá dando faísca Mas é só trocar isso aí Beleza? Aí dá pra andar Aí vocês vão... Quem comprar Vai fazer um trampinho devagarzinho Entendeu? Que nem eu fiz aqui e tal Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que entendam Tá? E... Tamo junto, tis louco Tamo junto É... Quem comprar também Eu já vou trocar o óleo, né? Porque o óleo Eu acho... Eu comprei Eu não troco o óleo Entendeu? Mas eu troco o óleo O óleo tá ali Então eu troco o óleo Fechou? É nóis Tamo junto Fui, hein? Cola no meu Instagram Tá aparecendo aí agora E tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí